Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Bildo Pizeiros usa suas redes sociais bastante revoltado e fez algumas ameaças, vem entender Mas nesse vídeo é um assunto que eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada o cantor Bildo Pizeiros usou suas redes sociais mais precisamente seu Instagram para fazer um desabafo pra lá de polêmico no dia de hoje onde ele acabou deixando algumas coisas por cima o que supostamente parece que envolve sua ex-produtora enfim, eu vou mostrar esse desabafo dele ele não citou nomes de ninguém mas pelo alto que dá pra nós entender parece que tem algum produto pelo meio que rolou uma treta daquelas, vocês vão entender a mesma coisa que vocês vão entender eu vou entender daqui porque ele não citou nomes de ninguém mas ele aí ameaçou soltar tudo no ventilador caso não procure ele enfim, eu vou mostrar isso pra vocês Bora minha turma, bora minha turma chama da pressão, papai Bildo Pizeiros aqui minha turma, eu vou falar um negócio pra vocês quem me conhece sabe que eu não gosto de fofoca eu não gosto de negócio de polêmica nem de recebi frescura, mano mas tipo assim vocês vão ouvir uma pressão muito grande daqui a algumas horas eu vim na cidade aqui de um palhaço eu não vou dizer que ele é um artista eu vou dizer que ele é um palhaço eu vim na casa de um palhaço aqui, na cidade de um palhaço pra tentar localizar ele pra resolver o que a gente tinha tratado há um tempo atrás e eu vim aqui e o cara simplesmente não existe aqui na cidade ele tá ele tá em outra cidade já eu soube eu já vim na cola dele há um tempo aí tipo assim eu fazia parte de uma determinada empresa do estado de Alagoas e um amigo meu que é de Campina Grande Tiago, em CDs meu patrão me indicou rapaz, tem um cara que tá tocando os paredão todinho por que que não fala com ele eu entrei em contato com esse cara e repassei essa empresa assim dita pra galera de Alagoas resumindo quando eu saí da empresa de Alagoas os caras não me responderam não me deram resposta que por que quando a gente se tem uma empresa a gente se diz o seguinte olha fulano não quero mais você na empresa então você tem x de porcentagem daqui então seu valor é x tome aqui desapareça da minha frente mas não os caras são tão homens eles são tão homens eles são homens demais como eu falei são homens tão homens eles são homens demais porra eu fico incrível como os caras são tão homens do regressão eu disse aí fulano e aí como é que vai ficar não fulano você tem que falar com ciclano pra saber como é que vai ficar né mas eu vou dizer seu nome seu carai eu vou dizer seu nome viu papai esquece não que bilo piseiro você disse que bilo piseiro você dizia que bilo piseiro não era homem pra enfrentar os problemas você não dizia que não era homem pra enfrentar os problemas mas eu vou enfrentar papai eu vou dizer o seu nome e vou dizer o nome do artista e vou dizer o nome do outro cara porque aí você vai ver você vai ver se eu sou homem de enfrentar o problema ou se eu não sou viu papai curta aí que eu vou dizer viu pois é rapaziada como vocês viram aí o cantor bastante chateado dava pra ver no olhar dele que ele tava tava bravo de tudo mas enfim o que é que vocês acham aí de bilo piseiro fazendo esse desabafo vale a pena ressaltar que qualquer informação que ele acabar soltando em suas redes sociais eu vou tá trazendo aqui pra vocês beleza bom gente esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por vocês assistirem até aqui espero vocês no próximo abraço até qualquer momento tchau 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 Legenda Adriana Zanotto